O governo anuncia 11 medidas de emergência para conter a onda de violência no Maranhão. Inflação fecha o ano de 2013 em 5,9%, índice considerado dentro da meta pelo governo. E veja também, termina hoje o prazo de inscrição para o SISU, o sistema de seleção unificada. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Cursos à distância aprovam mais de 2 milhões e 300 mil profissionais da área de segurança pública desde 2005. Segurança dos pequenos. No quadro Participe desta semana, a opinião do brasileiro sobre a determinação para fabricantes e importadores de mamadeiras não usarem mais o bisfenol A, uma substância que pode ser prejudicial à saúde. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Termina logo mais às 23 horas e 59 minutos o prazo de inscrição para o SISU, o sistema de seleção unificada. Até agora, cerca de 2 milhões e meio de estudantes se inscreveram. O repórter Ricardo Carandina tem os detalhes. Esse número já supera o total de inscritos na primeira edição do SISU do ano passado, que foi de 1 milhão e 900 mil candidatos. Quem vai conversar com a gente sobre o sistema é o secretário nacional de Educação Superior do Ministério da Educação, Paulo Speller. Secretário, bem, a partir agora do final das inscrições, hoje às 11h59 da noite, o que acontece a partir daí? Quais são os próximos passos do SISU? Boa noite. Boa noite. Bom, nós encerramos às 23 horas e 59 minutos e na segunda-feira, dia 13 pela manhã, vamos divulgar através do próprio site, portal do SISU, os resultados do SISU. O candidato que for selecionado para uma das vagas, o que é que ele deve fazer a partir daí? Bom, primeiro identificar se ele foi selecionado para algum curso, em alguma instituição e a partir dali ele será direcionado para fazer a sua matrícula a partir do dia 17. Portanto, dia 17 ele vai ser direcionado para o site da universidade e lá ele terá todas as instruções sobre documentação, horários, endereços para fazer a sua matrícula. E a matrícula vai ser feita exclusivamente no dia 17? A partir do dia 17. Ele terá a partir do dia 17 com todas as informações do site do SISU, do MEC e posteriormente da própria universidade. Secretário, o candidato que por acaso não for selecionado para uma vaga agora, ele vai ter uma segunda chance? Sim, aí teremos uma segunda chamada, porque a primeira chamada ela será avaliada em função do número de matrículas, tanto há uma segunda chamada também, o cronograma, os horários, tudo isso vai aparecer no site do SISU, no site do MEC, que a partir dali direciona para o site da universidade. Portanto, são duas chamadas, uma primeira no dia 17 com as matrículas e posteriormente uma segunda chamada. E depois disso ainda haverá uma lista de espera, porque em função das matrículas realizadas ou não realizadas, haverá portanto mais vagas. Então o candidato deverá sempre estar atento ao site do SISU ou o próprio site do MEC para receber todas essas informações e as instruções sobre a universidade, sobre a sua matrícula, documentação, endereços e horários. Secretário, já são aproximadamente, até agora, 2 milhões e meio de inscritos no SISU esse ano, um número bem superior a 1 milhão e 900 mil registrados na primeira fase do SISU no ano passado. A que se deve esse aumento, esse grande aumento no número de inscritos? Olha, o aumento se deve sobretudo ao processo de democratização que o SISU permite. Por quê? Porque nesta edição, que já é, esse é o quinto ano, nós começamos em 2010, nós temos 115 instituições de educação superior, públicas, federais e estaduais. Isso, portanto, abre um leque de milhares de cursos, são milhares de oportunidades, são mais de 170 mil vagas em todas as unidades da federação, em mais de 50 universidades federais, são 54 universidades federais, são 38 institutos federais, todos os institutos federais, 200 federais de educação tecnológica, 2 EFETs e 20 universidades estaduais. Então, isso abre uma oportunidade para os candidatos a partir da sua residência, a partir de uma lan house, a partir do seu local de trabalho, ele faz a escolha com a sua nota do Enem, evidentemente. E ele já tem uma avaliação online, imediata, a cada dia, a cada momento, sobre a sua chance nesse curso, naquela instituição, e isso leva, inclusive, a mudanças, a uma dinâmica do processo muito grande. Então, nós temos um contraste muito grande sobre como era feito o vestibular tradicional, antigamente. Você se inscrevia para um único vestibular, numa determinada universidade, pagando uma taxa de inscrição, e para fazer um segundo vestibular, você precisava ter meios de deslocamento, pagar uma passagem de avião, pagar um hotel. Quer dizer, quem é que podia fazer isso? Quem tinha recursos para fazer isso? Hoje, qualquer cidadão, a partir da sua casa, pode fazer a inscrição em todo o Brasil, em um grande número de instituições, todas de qualidade comprovada, e, com isso, as oportunidades são imersas. Então, uma democratização efetiva do acesso às nossas instituições de educação superior públicas. Obrigado, secretário Paulo Speller, do Ministério da Educação, pela participação. E lembrando que as inscrições terminam, portanto, às 11 horas e 59 minutos da noite de hoje, no site sisu.gov.br. É bom não deixar para a última hora, porque às 23h59 o sistema é interrompido, quem tiver com inscrição pelo meio acaba perdendo a chance. Renata. Obrigada, Carandina, pelas informações. Lembrando que o site é o sisu.mec.gov.br. E, neste ano, quase 42% das vagas do Sisu vão ser ocupadas por alunos, que atendem aos critérios da Lei de Cotas, sistema que combina questões raciais e econômicas para a seleção de alunos. O número é maior do que os 25% previstos inicialmente pelo Ministério da Educação. E a disputa tem sido concorrida. Para conquistar uma vaga numa instituição pública, o aluno que optou pela Lei de Cotas no Sisu concorre com 25 candidatos por vaga. O número é maior que o registrado no sistema para ampla concorrência, de 23 candidatos por vaga. A Universidade Federal do ABC, na Grande São Paulo, é uma das instituições que já cumpre a meta do governo de reservar metade das vagas para alunos que vêm da escola pública. Nós percebemos logo do começo que se nós adotássemos só o exame do Enem, o resultado seria muito parecido com o resultado do vestibular. Já havia até uma proposta de alguns, disse que, olha, vamos acabar com o vestibular, vamos pegar só a nota do Enem. Quando veio o do Sisu, foi muito fácil aprovar no Conselho Universitário aqui, adotar totalmente e somente este exame como processo seletivo. Natasha Almeida é estudante de graduação em Políticas Públicas na Universidade Federal do ABC e garantiu sua vaga graças à Lei de Cotas do Sisu. Com a vinda do Sisu, unificando o vestibular para as universidades federais e as cotas vinculadas a ele, ficou muito mais fácil e esperançoso. Tiago estuda Ciências da Computação e também entrou na UFABC pelo Sistema de Cotas. Após três vestibulares em federais, o Sisu foi a oportunidade de conseguir uma colocação no Ensino Superior. Tinha que fazer um vestibular para cada universidade, às vezes demandava custos, você tinha que ir para outra cidade, prestar a primeira, a segunda fase. Com o Sisu ficou tudo unificado, você presta uma prova só, você faz o Enem e com ela se concorre em todas as faculdades públicas do Brasil. A Lei de Cotas combina questões raciais e econômicas. Para concorrer às vagas reservadas nas universidades federais, os alunos que fizeram todo o ensino médio na rede pública de ensino não podem ter renda familiar mensal acima de um salário mínimo e meio por pessoa. Metade da reserva, 25% do total de vagas, ainda é dividida com base na raça dos estudantes em cada estado. Esta composição vai se basear nos dados do último censo do Instituto Brasileiro de Geografia Estatística, o IBGE, para dividir as vagas entre indígenas, pardos e negros. Aqui dentro eu acho que todo mundo vai no mesmo ritmo. Apesar de, às vezes, escola pública não ter uma base muito grande, acaba que se comparar rendimento, a galera é tudo muito igual, o pessoal bomba nas mesmas matérias, passa bem nas mesmas matérias, tem dificuldade em exatas, igualmente. Eu acho que não tem uma diferença quem é cotista e quem não é cotista. A presidenta Dilma Rousseff disse hoje no Twitter que tem acompanhado com atenção os problemas na área de segurança no Maranhão. O ministro da Justiça anunciou 11 medidas emergenciais para conter a onda de violência no sistema penitenciário do Estado. Entre as ações estão transferências de presos, capacitação de policiais e criação de um comitê para ações nos presídios do Maranhão. Em São Luís, capital do Maranhão, ônibus foram incendiados e delegacias foram alvejadas por tiros depois de conflitos registrados em presídios do Estado. As medidas definidas pelo Ministério da Justiça, em conjunto com o governo maranhense, têm o objetivo de diminuir a violência no sistema prisional do Estado. Alguns presos devem ser transferidos de penitenciárias estaduais para presídios federais de segurança máxima. Também vai haver transferência de presos para unidades prisionais que estão para ser inauguradas no Maranhão. O efetivo da Força Nacional no Estado deve ser reforçado. Os policiais vão receber apoio, capacitação e atendimento. Os presos vão receber assistência médica. Serão implantados núcleos de atendimento aos presos e familiares. Vão ser propostas medidas para viabilizar procedimentos de execução penal como depoimentos por videoconferência. Vão ser implantados no Estado mecanismos para propor alternativas penais e monitoramento eletrônico. Vai ser desenvolvido um plano de ação integrada de inteligência e segurança prisional entre os objetivos estão identificar associações criminosas que atuam em presídios e evitar o uso de celular pelos detentos. As defensorias públicas do Maranhão e da União vão coordenar um mutirão para avaliar a situação de cada preso. O trabalho vai identificar, por exemplo, os detentos que têm direito à progressão da pena. E vai ser criado um comitê de gestão integrada. A nossa presença aqui hoje no Estado do Maranhão se prende a uma linha muito claramente definida do Ministério da Justiça de apoiar permanentemente as unidades da federação que vivenciem problemas na área da segurança pública. Essa é uma linha que o Ministério da Justiça segue, ou seja, de apoio às unidades federativas, sempre respeitando a autonomia, sempre respeitando os limites da nossa atuação e buscando somar esforços para que nós possamos, evidentemente, contribuir com a unidade federativa no equacionamento de problemas na área de segurança pública. O Ministério da Justiça destinou, nos últimos dois anos, R$ 1,2 bilhão para a construção e reforma de presídios em dez estados, incluindo o Maranhão, onde os investimentos passam de R$ 7 milhões. Existem atualmente, em andamento, 100 contratos para a construção, ampliação e reforma de estabelecimentos prisionais em todo o país. Essas obras devem gerar 47 mil vagas no sistema prisional. Existem ainda, em execução, outros 48 contratos mais antigos que devem criar 56 mil vagas. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, que mede a inflação no país, fechou o ano de 2013 em 5,9%, taxa maior que a registrada em 2012. Segundo o Ministério da Fazenda, o índice de 2013 mostra que a inflação no Brasil está sob controle. Nós tivemos um índice dentro da meta, demonstrando que a inflação no Brasil está sob controle e que não há nenhum risco, nenhuma perspectiva futura de descontrole em termos de inflação. Isso que é mais importante para o país e para a população brasileira é nós termos a segurança de que estamos mantendo a inflação dentro dos patamares, dentro das metas. E segundo o presidente do Banco Central, o índice da inflação em 2013 ficou ligeiramente acima do previsto, mas dentro do intervalo de tolerância fixado para o ano. Segundo o presidente do Banco Central, o resultado se deve à desvalorização cambial nos últimos semestres e também à pressão no setor de transportes. E o aumento da renda do brasileiro e a redução da desigualdade no país. Esses são os assuntos de hoje do programa Avanços e Desafios, que vai ao ar logo mais às 8 da noite aqui na NBR. O entrevistado de hoje é o ministro-chefe da Secretaria de Assuntos Estratégicos, Marcelo Neri. Eu diria que o grande símbolo dessa nova classe média brasileira é a carteira de trabalho. Existiu desde 2004, dobrou o número de empregos formais gerados ano a ano. E isso eu acho que além de vir acompanhado um grande ganho de renda, ele dá maior estabilidade às pessoas, maior sentimento de cidadania. Então eu acho que a última década pode ser a década da redução da desigualdade, também da formalidade, da formalização, que embora sejam problemas ainda fortes, tanto a desigualdade quanto a informalidade, elas foram, elas avançaram muito, elas regrediram muito nessa última década. A entrevista completa você confere daqui a pouco, às 8 da noite, aqui na NBR. 490 mil profissionais, como policiais e bombeiros, já receberam capacitação em diversos cursos na área de segurança pública. No total, são 68 cursos oferecidos de forma online, que já somaram mais de 2 milhões de aprovações. Há 21 anos, Neves é cabo da Polícia Militar no estado de Goiás. Trabalha na cidade ocidental, município goiano. Mesmo com tanta bagagem profissional, chegou o momento em que o policial entendeu que era preciso se atualizar. A reciclagem na formação começou em 2006, quando ele se inscreveu no curso à distância de preservação do local de crime. Criado pela Secretaria Nacional de Segurança Pública, do Ministério da Justiça. De lá para cá, foram mais de 40 cursos totalmente gratuitos. Neves, então, virou exemplo na corporação. Agora, além de cuidar do pátio de carros apreendidos pela PM, ele é também tutor dos cursos online, onde esclarece dúvidas e incentiva, via internet, alunos de todo o país. A reciclagem é fundamental porque o policial, quanto mais ele é qualificado, menos erro comércio na rua, entendeu? Mais satisfeito, tanto ele como a população vai estar. De acordo com o Ministério da Justiça, o curso à distância de identificação de armas de fogo foi o mais procurado pelos profissionais de segurança pública. Em 2013, foram 20.500 aprovados neste curso, como Marcelo, escrivão da Polícia Civil de Goiás há 12 anos. Pela internet, ele estudou exames de balística, aprendeu sobre revólveres, pistolas, espingardas e fuzis. E Marcelo não perde tempo. No currículo profissional, acumula, desde 2008, a aprovação em outros 39 cursos, promovidos pela Senasp. O escrivão aproveita para estudar nos momentos de folga, no trabalho e em casa. E tudo se soma à atividade de investigação. O objetivo principal dos cursos é uma atualização profissional. Nós trabalhamos muito com a prática e esses cursos vêm trazer a teoria de tudo aquilo que a gente já faz. Então, a gente embasa o nosso trabalho através desses cursos. Eu também faço cursos que não são tão da minha área, como os diferenciados da força, técnicas não letais. Não é uma área que eu atuo diretamente, mas eu acredito que o policial tem que estar sempre preparado para tudo. Então, se ele é operacional, ele tem que fazer cursos burocráticos também. E se ele é burocrático, ele tem que fazer cursos operacionais também. A gente tem que ter, pelo menos, uma noção do todo do serviço da polícia. Somente em 2013, o sistema registrou a participação de mais de 263 mil alunos em 68 cursos virtuais. Para este ano, a previsão é que sejam ofertados oito novos cursos. Alunos novos podem se inscrever somente em um curso. Já os alunos cadastrados em edições anteriores podem participar de até seis cursos por ano. As inscrições para um novo ciclo de cursos começam em 28 de janeiro e vão até 3 de fevereiro. Mais informações no site ad.senasp.gov.br. Hoje, no quadro Participe, onde a gente divulga iniciativas que abrem espaço para a contribuição do cidadão, vamos saber sobre a determinação do Inmetro para fabricantes e importadores de mamadeiras não usarem mais o bisfenol A, substância que pode ser prejudicial à saúde, segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. E para evitar que o bisfenol A seja usado em mamadeiras, o Inmetro faz uma consulta pública para revisar os produtos infantis. Um produto usado para dar durabilidade e resistência a plásticos que compõem utensílios, como mamadeiras, garrafas e vasilhas para uso culinário. O composto é considerado tóxico por vários estudos científicos. No organismo, o bisfenol, além de ser cancerígeno, comporta-se como se fosse um hormônio feminino, podendo causar disfunções graves no metabolismo. Ele, isoladamente, ele causa desde irritações de mucosas, irritações na mucosa respiratória, na mucosa gástrica, em pele, até sintomas mais graves, como alterações hematológicas, alterações na frequência cardíaca, na pressão arterial. A especialista explica que o composto pode ser liberado quando o material, uma vasilha, uma madeira, por exemplo, passa por uma mudança de temperatura, como quando o alimento está quente, é aquecido no micro-ondas ou levado ao congelador. Mesmo que não tenha nenhuma definição de estudos, evitem, né? Procure não comprar, se ainda estiver circulando algum produto contendo essa substância, evite, não compre. Roberta é mãe de Luiz, de 5 anos, e Bruno, de 1 ano. Os dois usam mamadeiras para tomar leite, sucos e água, pelo menos duas vezes ao dia. Ela conta que já tinha ouvido falar sobre esses estudos, mas ainda não tinha prestado atenção se os utensílios que usam em casa estão entre os que podem expor a família a riscos de saúde. De um tempo para cá, a gente passou a não ferver mais as mamadeiras, a gente passou a esterilizar. Então, eu comprei o adaptador de micro-ondas para que a gente pudesse esterilizar, que eu não sei se faz diferença também. Mas até onde eu sabia, existia essa substância que fazia mal. Mas eu também nunca vi em supermercado ou na própria mamadeira algo que falasse sobre isso. É possível se proteger e saber se o bisfenol A está presente nos utensílios. Os consumidores devem ler atentamente a embalagem para verificar a presença do composto, identificado também pela sigla BPA. Outra maneira é verificar, geralmente no fundo dos recipientes de plástico, o símbolo utilizado para reciclagem. Um triângulo formado por três setas com um número no centro. O número 7 indica a presença do bisfenol A. O consumidor também pode ligar para o fabricante e pedir informações. Outras dicas para evitar a contaminação com substâncias tóxicas são trocar os recipientes, talheres e copos de plástico pelos feitos de vidro, aço inoxidável ou porcelana. Não aquecer alimentos em recipientes de plástico no micro-ondas. Não levar vasilhas plásticas ao congelador. Antes de aquecer ou resfriar vasilhas e recipientes, checar as informações da embalagem para saber se o material é adequado para o procedimento. E para garantir que produtos como mamadeiras e bicos estejam livres de ameaças tóxicas, o Inmetro Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia está fazendo uma consulta pública para revisar a conformidade destes produtos infantis. Entre as novidades está a proibição do uso do bisfenol A na composição das mamadeiras, já que a substância foi considerada cancerígena pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. É um produto que atinge criança, que é um público que é muito visado pelo Inmetro na sua regulamentação. O Inmetro tem toda uma regulamentação visando a segurança infantil. A consulta pública teve início em dezembro do ano passado e fica aberta até o dia 2 de fevereiro. Para participar é muito fácil, bastante acessível. Basta acessar o site do Inmetro, www.inmetro.gov.br. Tem o ícone para consulta pública e a portaria está disponível e é bastante tranquilo. O papel dos museus no desenvolvimento da sociedade. A Semana Nacional de Museus este ano quer chamar a atenção sobre esse tema. As inscrições para museus e centros culturais interessados em participar vão até 7 de fevereiro. A 12ª edição do evento será realizada de 12 a 18 de maio e o tema será Museus. As coleções criam conexões. A ideia é mostrar que os museus ajudam a criar vínculos entre visitantes e culturas ao redor do mundo. A programação poderá contar com atividades como exposições, seminários, oficinas, debates e exibição de filmes. O evento é realizado anualmente para homenagear o Dia Internacional de Museus, comemorado em 18 de maio. A semana é responsável pelo aumento de até 130% do público nos museus do país. As inscrições podem ser feitas em eventos.museus.gov.br. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui, outros detalhes sobre os serviços e as informações do Governo Federal no Portal Brasil. Para você uma boa noite e um ótimo fim de semana. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. NBR, a TV do Governo Federal.